É o fim Mas é verdade, pois para mim Era bom que não fosse realidade Terminar é tão ruim Porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar E não querer mais voltar a amar Terminar é tão ruim Porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar E não querer mais voltar a amar Porque tudo tem que ter um fim Queria ser surdo para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus Adeus, adeus, adeus E as promessas que fizemos Dos filhos que não tivemos A casa que não construímos Como eu vou fazer Eu quero saber Pra onde vão os sonhos Terminar é tão ruim Porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar E não querer mais voltar a amar Terminar é tão ruim Porque tem que ser assim Acabar para amanhã chorar E não querer mais voltar a amar Porque tudo tem que ser assim Porque tudo tem que ter um fim Queria ser surdo para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus Adeus, adeus, adeus Porque tudo tem que ser assim Porque tudo tem que ter um fim Porque tudo tem que ter um fim Queria ser surdo para não te ouvir Dizer adeus, dizer adeus, dizer adeus Adeus, adeus, adeus Adeus, adeus, adeus Obrigado.